Cheiro De cada coração Velho Perigo do amor Em cada rosto Uma canção Feita de areia Mar e calor Não tem idade Não tem aviso Só tem razão Vem de repente Sem prevenir Fogo de palha Jogo de azar Chega de frente Pra toda gente Em qualquer lugar Pele Queimada de verão Riso Feito de sol Perto De cada coração O dom De ser o melhor Tudo que pode acontecer Vai ser momento Tudo vai ser Um sentimento Uma vontade Uma estação Mesmo que a gente Possa fugir Dessa magia Desse país Somos a imagem Dessa viagem Longa e feliz De ser o melhor De ser o melhor De ser o melhor Cheio primeiro de verão Outro janeiro à beira do sol Ocasião de queimar melhor O fogo do amor Em cada rosto uma canção Feita de areia, mar e calor Não tem idade, não traz aviso Só tem razão Cheio primeiro de verão Outro janeiro à beira do sol Ocasião de queimar melhor O fogo do amor Em cada rosto uma canção Feita de areia, mar e calor Não tem idade, não traz aviso Só tem razão Cheio primeiro de verão Outro janeiro à beira do sol Ocasião de queimar melhor Ocasião de queimar melhor